Hoje, você que é um cão investidor, nós viemos trazer nesse vídeo algo muito importante, simple. Proteção de carteira. Você tá feliz, cara? Hoje nós vamos falar de investimento e você tá feliz? É? Acho que ele não tá muito preocupado com isso. Fala, meus amores! Como é que vocês estão investindo muito melhor o dinheiro de vocês? E nesse vídeo a gente veio falar de algo importante, tá, gente? De proteção de carteira, de diversificação de carteira. E pra isso a gente veio falar um pouco do assunto Bitcoin e ouro. E fica com a gente até o final do vídeo. Por quê? Porque a gente vai mostrar na prática a compra de Bitcoin e a compra de ouro. Como é que será que dá pra você comprar ouro? Você que me pergunta muito, como eu compro ouro, Carol? E hoje, nesse vídeo, fica aí até o final, que na prática a gente vai mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, pessoal. O que foi muito comentado essa semana, tá, gente? Celso Russomano comentou que quem ganha dinheiro com Bitcoin é só golpista e que ele nunca viu ninguém conseguir sacar os Bitcoins. Nós não estamos aqui jamais pra atacar o Celso Russomano. De repente ele falou de um assunto que ele não entende e não tem problema, ele não tem conhecimento e a gente aprende quando erra. Inclusive eu mesma fui falar com o Celso Russomano no Instagram, a gente conversou, ele me propôs ir no programa falar disso, mas depois a gente tentou continuar o diálogo e ele não me respondeu mais. Então, Celso Russomano, o nosso recado aqui pra você é, estamos abertos pra conversar com você sobre isso, porque muitas pessoas vieram me perguntar sobre esse assunto. E a gente quer sim esclarecer aqui de uma maneira prática como dá pra você, sim, comprar Bitcoin, vender Bitcoin e ganhar dinheiro na prática, porque o Carol sou investidor de Bitcoin e tem outras pessoas que investem em Bitcoin. O que aconteceu no caso do Celso Russomano? Ele pode ter se confundido com Bitcoin, que é um investimento sério, que muitos investidores estão de olho, inclusive bancos aí dos Estados Unidos já estão de olho falando sobre a moeda, com pirâmides, pessoal. E pirâmides realmente acontecem e levam o dinheiro de muitas pessoas, que é o caso aí, por exemplo, da investment, Bitcoin, a gente vê toda hora na TV o Nick Forex, enfim, na internet, a gente conhece várias pirâmides e toda hora sai, tá, gente? São coisas absolutamente diferentes. E a gente aqui veio esclarecer pra vocês também, pra que vocês não caiam nessa armadilha, algumas características de pirâmide pra vocês ficarem aí, ó, de olho aberto. E pra isso, a gente aqui, pra esclarecer fatos, trazer conhecimento, a gente vai pôr uma pirâmide pra vocês aí na tela, né, Catochinho? Olha as características de uma pirâmide. Eles te prometem uma rentabilidade, né? E muitas vezes é uma rentabilidade absurda, isso não existe, tá, pessoal? Cuidado. Segundo ponto, eles falam que são marketing multinível e não existe o produto. Terceiro ponto é que eles falam em rentabilidades mais do que absurdas. Quarto ponto, não é regulamentado nos órgãos regulamentadores, pessoal, fica atento nisso. E aí eles falam que você ganha dinheiro, põe aí, Catochinho, ganha dinheiro trazendo outras pessoas e detalhe, eles mesmos se sustentam trazendo outras pessoas. Pessoal, quando isso acontece, a gente sabe que essas pessoas têm uma lábia, têm um, sabe, Catochinho, um faro, um 7-1 pra enganar vocês. Então, gente, cuidado, porque eu vejo gente que tem muito dinheiro caindo em pirâmide. Eu vejo gente que tem conhecimento e pela ganância cai em pirâmide, que é bem diferente de investir em Bitcoin. Quem investe em Bitcoin, como funciona? Você tem uma corretora que é a intermediadora, tá, gente? Você faz lá um TED da sua conta corrente, da onde você investe, para uma corretora que é a intermediadora, que são as exchanges. Por exemplo, eu, Carol, invisto no mercado Bitcoin, tá, gente? E eu vou lá e compro e vendo os meus Bitcoins a hora que eu quiser. E detalhe, se você também tem muitos investidores que retiram os Bitcoins da corretora e colocam numa carteira, você pode fazer isso. É que nem a corretora aqui do Brasil. Corretoras são intermediadoras para você investir em ações, enfim, é a mesma coisa. Bitcoin tem as exchanges que você compra e vende. Pessoal, eu gosto de deixar tudo isso muito claro. Por quê? Tem pessoas que querem começar a investir em Bitcoin, a gente teve uma valorização muito grande esse ano, e elas querem começar. E eu quero deixar claro aqui para você, meu amor, você não precisa entrar com um baita dinheiro, tá bom? Então, você, meu amor, que quer começar com 50 reais, hoje eu vou te mostrar que é possível você investir em Bitcoin a partir de 50 reais e ir conhecendo aí a plataforma, tá? Eu invisto pelo mercado Bitcoin, que é a maior corretora da América Latina, já ganhou até prêmios como melhor corretora. E, pessoal, é uma corretora sustentável, uma corretora que faz um trabalho muito sério e eu, Carol, invisto lá. Então, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo um link para se você quiser abrir a sua conta, enfim, meu amor, ó, é na faixa, é gratuito, é digitalmente e para você ir conhecendo. Carol, eu quero começar. Boa, começa devagar, com 50 reais você consegue comprar Bitcoin, tá bom, meu amor? Então, pessoal, o seguinte, vou abrir aqui o computador, vou abrir minha conta aqui que já está no mercado Bitcoin e vou mostrar para vocês como funciona. Pessoal, olha só, estou aqui com a minha conta aberta no mercado Bitcoin e, olha só, aqui tem um painel comprar e vender super fácil, tá, gente? Vamos supor que eu coloco aqui 50 reais, só para você ver que dá para você investir, meu amor, começar com pouco, tá? Coloquei aqui 50 reais e vou colocar aqui comprar agora. Já aparece aqui a tela para eu confirmar a compra, aqui, ó, a quantidade em fração de Bitcoin, coloco aqui confirmar compra. Pronto, já comprei Bitcoin, tá aqui. Se eu quisesse vender, tá, gente? Eu viria aqui, por exemplo, colocaria o meu saldo, o que eu quero vender e colocaria vender agora. Então, gente, é uma plataforma, é uma corretora, inclusive uma plataforma muito fácil e muito simples de mexer, que dá para você comprar e vender Bitcoin. E eu quis te mostrar essa compra para você entender, meu amor, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não é nenhum bicho de sete cabeças mexer na plataforma, principalmente, você não precisa ter um baita dinheiro. Você não precisa entrar com todo o seu dinheiro e nem deve entrar com todo o seu dinheiro em Bitcoin, gente. Bitcoin é renda variável. Agora, Carol, eu quero conhecer, eu quero investir um pouquinho. Com 50 reais dá para você fazer isso, meu amor, tá bom? E agora eu também quero mostrar para vocês, mas antes de eu mostrar para vocês, faz o seguinte, dá o seu like no vídeo se você está gostando e comenta aqui embaixo com a gente, você já investe em Bitcoin, né? Você já está pensando em investir em Bitcoin, o que você acha? E agora a gente vai mostrar para vocês também a compra de ouro. Muitas pessoas perguntam, Carol, como é que você compra ouro? E aí, eu já tenho ouro na carteira, é uma maneira de proteção, tá, gente? É importante você diversificar a sua carteira, a gente sabe que ouro é a reserva de valor mais antiga que a gente conhece. E eu vou mostrar para você como também eu faço para comprar aqui através da Avenue. Vou abrir aqui minha conta na Avenue para mostrar para vocês como você pode comprar ouro, tá bom? Pessoal, eu abri aqui minha conta para vocês aqui da Avenue e eu vou mostrar para vocês como é fácil. Pessoal, eu invisto em ouro através de um ETF que se chama IA1, tá, gente? Então, coloca aí na tela, que eu toque para eles, IA1. Abriu a conta na Avenue, né? Gratuitamente, você pode comprar esse ETF, uma parte aí de ETF, IA1 e investir em ouro, tá, gente? Eu já tenho aqui IA1, tá vendo aqui? Clico aqui em IA1. E se eu quisesse comprar, gente? Olha que simples, tá? IA1, vamos supor que eu quisesse comprar aí 100 dólares, tá? O ETF IA1 que eu compro, que é o de ouro, que está escrito aqui, é o IA1 Gold Trust ETF, da iShares, tá, gente? Então, se eu quisesse comprar, eu viria aqui, por exemplo, se eu quisesse comprar 100 dólares, colocaria aqui o valor 100 e colocaria aqui em comprar, pessoal. Não tem segredo, tá bom, gente? Dá para você comprar ouro, se expor a ouro, que é muito importante para diversificar sua carteira, através desse ETF na corretora Avenue, tá bom, gente? Então, você que me pergunta muito, Carol, como eu começo a investir no exterior? Carol, como eu compro ouro? Uma das alternativas é essa, através da própria corretora aqui norte-americana Avenue, e a gente também vai deixar o link na descrição do vídeo, para se você quiser abrir a sua conta lá na Avenue, taxa zero para investir aí em ações americanas, enfim, em ouro, em ETFs, está aqui na descrição do vídeo, é só você ir abrir a sua conta aí, ó, gratuitamente, digitalmente, rapidamente. Tá bom, gente? Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu quero voar, mas eu quero que você também voe com verdade, e com segurança, tá bom, gente? Voa Brasil, fiquem com Deus, beijão!